É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão J.J. Braga, cara vem do ar Quatro com quatro dá oito menos três, sobra cinco, mamãe Imunda, é nóis, comédia Se alguma coisa acontecer, você se anda com o Tondopo Se anda com o Tondopo Se anda com o Tondopo J.J. Braga, cara vem do ar J.J. Braga Quatro com quatro dá oito menos três, sobra cinco, mamãe Se manda, é nóis, comédia Se alguma coisa acontecer, você se anda com o Tondopo 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 Se anda com o Tondopo